No Vale do Aço, em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Vermelho Novo confirmou a morte do prefeito Zé Bonezinho, do Patriota. José das Graças Silva, de 66 anos, estava afastado do cargo para tratamento de saúde e morreu na madrugada de hoje. Zé Bonezinho iniciou a vida política como vereador, estava no segundo mandato como prefeito de Vermelho Novo e deixou a contribuição para a história da cidade.